Olá, como vai? Estamos de volta para mais um Questão de Ordem. Hoje, o nosso entrevistado é o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. Nosso querido deputado é o relator do projeto que permite a venda direta do etanol das usinas para os postos de combustíveis. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Deputado, que agora há pouco foi o relator do projeto que deu autonomia ao Banco Central Parlamentar atuante do Nordeste, que no meio da pandemia está trabalhando bastante aqui em Brasília. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valterno, primeiro quero lhe agradecer o privilégio de a gente poder conversar um pouco sobre esse momento que vive o Brasil, momento de crise sanitária, de crise econômica. Parabenizar o programa Questão de Ordem, que tem um papel social fundamental, importante para o desenvolvimento econômico do Brasil. e dizer da alegria de a gente poder dialogar um pouco sobre esse projeto da venda direta do etanol, como também da pauta Brasil e a avaliação um pouco desse momento do Congresso Nacional. Uma alegria de lhe ver. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Vamos falar então sobre essa questão do projeto do etanol, porque o Brasil viveu aí, está vivendo nesse começo de ano assim, uma pressão inflacionária muito grande, por causa do aumento no preço dos combustíveis, diesel, gasolina, certamente o etanol também. E eu tenho a impressão que esse projeto ele daria uma aliviada aí na questão do preço e também certamente alavancaria a comercialização do etanol, que eu sei que o senhor é de um estado que produz bastante isso. Olha, primeiro, essa pauta da venda direta do etanol, ela já dura mais de 10 anos dentro do Congresso Nacional. Você sabe que o etanol tem um papel fundamental na economia do Brasil, um setor que gera mais de 700 mil empregos no país, 270 mil no Nordeste e quase 70 mil empregos em Pernambuco. É um setor importante para a economia do Nordeste e do Brasil. E hoje a gente tem trabalhado, eu tive o privilégio de assumir a relatoria dessa matéria, e eu comecei a dialogar com vários agentes econômicos, a exemplo da Única, a exemplo do Sim da Suca, Pernambuco, Alagoas, com várias entidades do setor, para ouvir sugestões, críticas, que a gente possa, ao final, construir o melhor relatório possível. Essa matéria, o projeto de lei, o 978, ele já foi aprovado por unanimidade no Senado Federal, e a gente quer poder dar celeridade a essa matéria. E agora, na primeira quinzena de abril, nós votarmos essa matéria no plenário da Câmara Federal. Eu quero votar na CCJ na primeira quinzena, e logo, paralelamente, votarmos no plenário da Câmara. Estou marcado em uma reunião com o presidente Arthur Lira, que é aqui do Nordeste também. Nós vamos fazer uma reunião sobre esse tema, e, a partir daí, estabelecer um trabalho interno para a gente poder dialogar com os partidos, com as lideranças, e tentar aprovar essa matéria no plenário da Câmara Federal. Eu penso que essa venda direta, como você sabe, hoje, como é que funciona? O etanol, quando é produzido pelas usinas, o álcool, ele vai para as distribuidoras, distribuidoras, e das distribuidoras segue para os postos de combustível. A gente quer inverter essa lógica. A gente quer simplificar e desburocratizar, e eu tenho certeza, reduzir despesas. Com isso, a venda direta vai sair da usina direto para os postos de combustíveis. E a gente espera, com isso, uma redução entre 15 e 20 centavos no preço do litro do álcool. Além de baixar o preço para poder aumentar o poder de compra da população, isso vai estimular o setor a crescer, se desenvolver, gerando emprego e renda para a população. Você sabe, Valtendo, que eu sou um defensor dos programas sociais. Eu defendo o Bolsa Família, o Pronatec, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos. Todos são projetos importantes. Mas o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade e traz felicidade para as pessoas. E eu estou trabalhando muito nessa direção aqui no Congresso Nacional do Brasil. O senhor acha que a liberação, o comércio direto das usinas para os postos facilitaria, o senhor falou da redução aí, mas certamente poderia ser até mais dependendo de cada estado. Tem os ICMS e certamente a competitividade seria saudável. Estamos preparados, o Brasil, para fazer essa comercialização direta? A gente ouve muito falar que há uma organização também dos postos de combustível. A gente anda aí, você vê o preço, às vezes, ele é repetido na mesma bomba aqui, na mesma bomba ali adiante. Estamos preparados para esse tipo de, vamos dizer assim, de economia? Olha, penso que sim. A gente está vivendo um momento globalizado. Cada vez mais as usinas estão se profissionalizando, estão investindo em tecnologia. Hoje o BNDES, o Banco do Nordeste, tem oferecido um conjunto de linhas de crédito para poder melhorar a boa governança, a boa gestão, ampliar o processo de informatização, de industrialização dentro das próprias usinas. E eu penso que nós teremos sim ferramentas para a gente poder preservar um controle de qualidade e, com isso, os próprios postos de combustível poder fazer a venda do álcool de qualidade para atender bem a população. Naturalmente, cada estado vai ter a sua regra, os seus impostos, o PIS, o FIS, você tem o ICMS, que depende de cada estado ter uma realidade de ICMS. Esse é um debate que tende a avançar também nos estados e cada governador vai ter o seu modelo de governança em relação à fiscalização, em relação à legislação para essa possível venda direta. Mas com o que eu dialoguei, entende que, nesse momento, a venda direta, o próprio presidente Bolsonaro defende isso, ela será um avanço para o Brasil. Agora, deputado, esse é um tema, eu queria até saber, o senhor pode até informar quem nos está assistindo. O álcool sempre foi um sonho. E o Brasil é um exemplo para o mundo de um programa chamado Proálcool, que fez com que nós tivéssemos um combustível 100% nacional, ecológico, diferentemente de outros países, que usam outras fontes energéticas. Como é que está essa questão do etanol, do álcool, hoje no Brasil? Olha, infelizmente, nós tivemos, ao longo desse processo, como você sabe, ao longo da nossa história, infelizmente, foi lançado o Proálcool, alguns programas de estímulo ao setor, e até hoje não avançou. Hoje, muitas usinas, elas terminaram focando mais na venda direta do açúcar, que hoje até fazem a exportação do açúcar brasileiro para o mundo. Agora, eu penso que antes tarde do que nunca. O álcool é um biocombustível fundamental. Eu acho que, na nossa avaliação, o álcool tende a ser, sem dúvida alguma, um combustível bem utilizado para o mercado brasileiro. E acho que, na medida que a gente tem um preço mais barato na bomba, será um jogo de ganha-ganha. Na medida que as pessoas perceberem que o preço está mais barato do álcool, a tendência é que possa ampliar o consumo dos veículos em relação ao álcool. Isso vai, sem dúvida alguma, estimular o crescimento do setor. Eu acho que o maior indutor do crescimento do setor sucro energético hoje no Brasil é concorrência. Se, de fato, a gente conseguir baixar o preço do álcool e a população comprar a ideia, passar a consumir mais, você sabe que isso é um efeito cascata. Não adianta para, praticamente, mudar a gasolina e o álcool com o mesmo preço. Então, culturalmente, a população termina ainda optando pela gasolina. Então, acho que hoje a gente tem esse debate no mundo. Você sabe que é uma indústria limpa. Sem dúvida alguma, o álcool é um combustível que tem, quer queira ou quer não, uma preservação com o meio ambiente. Ele tem um olhar para o biocombustível. Ele tem um conjunto de governança na área de preservação ambiental. E acho que o Brasil, sim, deveria focar como a prioridade do nosso país em relação à política de combustíveis no país. E essa parceria, ela também entra, eu digo assim, é um setor que trabalha em parceria com a indústria automobilística, porque não adianta você ter o álcool, ter o posto e a indústria automobilística não caminhar. A gente tem aí os carros que usam gasolina e álcool ao mesmo tempo, mas o senhor tem atuado nesse sentido também. Como é que está a indústria automobilística com relação a esse tipo de combustível, no caso, o etanol? Olha, você sabe que nós tivemos aí nos últimos 10 anos um crescimento de carros flex, que pega tanto gasolina quanto álcool, em mais de 35% da nossa frota. Ou seja, houve um crescimento de veículos com a possibilidade de receber o álcool. Então, isso é um avanço importante. Na medida que a população começa a demandar mais pelo álcool, o nosso sentimento é que haverá uma maior procura para comprar veículos flex. Então, eu acho que o próprio mercado, como você sabe bem, ele vai se regulando à realidade. Hoje, a gente tem fábricas importantes no Brasil, exemplo aqui da Jeep Chrysler em Pernambuco. Nós temos a própria Fiat, também em Minas Gerais, a própria Toyota, a Chevrolet, entre outros, que vão se adequando à realidade da demanda. Quanto mais a população demandar por carros flex, automaticamente, eles vão mudando o seu padrão de fabricação de carros. Agora, a gente que teve carro, tem carro flex, antigamente, você não tinha o flex, que só tinha o gasolina ou o álcool. Aquele álcool demorava de repente cedo, tinha que dar ali na chave. Isso mudou? A indústria trabalha na qualidade do produto também, no sentido de ter um combustível que preserve a vida do motor? Olha, eu digo sempre que o álcool, você sabe que a gente cresceu ouvindo que a carne de porco não faria tão bem. e hoje é uma das carnes mais consumidas no mundo, é a carne de porco. E houve um crescimento no Brasil espetacular, um crescimento muito grande do consumo da carne de porco no Brasil. E é uma carne profundamente saudável, a carne de porco do Brasil e do mundo. Então, eu acho, fazendo essa comparação, tem muito a ver com o álcool. A gente sabe que na década de 80, início da década de 90, havia muito preconceito com os carros a álcool, porque não pegava, porque às vezes a combustão tinha dificuldade de poder queimar na velocidade, de estimular a velocidade do carro, a questão da bomba que entupia a bomba, aquela máxima que a gente ouviu ao longo da nossa vida. E com isso foi criando uma cultura de um certo preconceito. Na medida que as pessoas hoje estão consumindo álcool, estão vendo que ele tem o mesmo papel de combustível em relação à gasolina, esse preconceito está se acabando e cada vez mais a população consumindo álcool, porque vê que não tem nada a ver e a gente tem um produto de qualidade, um produto que preserva o meio ambiente e, além disso, um ativo importante que gera emprego e gera renda na economia do Brasil. Deputado Silvio, como é que é hoje a frota de carros a álcool no Brasil, o consumo de álcool em comparação, por exemplo, com a gasolina? Olha, em relação à gasolina, as informações que a gente tem é que o mercado da gasolina no Brasil consome até quase 85% do nosso mercado e o álcool chega a 15%. Ou seja, é muito pouco. A gente tem uma janela de oportunidades muito grande. Então, para você ter uma ideia, a venda direta hoje, por exemplo, do álcool, ela pode, sim, estimular em mais de 10% o consumo do álcool, sobretudo aqui no Nordeste. Então, a gente está muito esperançoso. Estamos com uma expectativa grande aqui em Pernambuco e no Congresso Nacional para que a gente possa avançar nessa matéria. Eu acredito muito que, através do estímulo a esse mercado, a gente vai avançar de maneira muito objetiva. Como é que é a distribuição no Brasil hoje do setor sucro-alcooleiro? Ele está mais centrado ainda no Sudeste? Isso. Hoje ele corresponde, para você ter uma ideia, o mercado hoje, quase 60% do mercado sucro-energético, ele fica entre os estados de São Paulo, Minas Gerais, parte de Goiás, pedaço do Norte, mas hoje a grande concentração é no Sul e Sudeste. E a outra parte fica no Nordeste brasileiro. Bom, o senhor aí, como relator, o presidente da Câmara de Alagoas, um estado também de cana-de-açúcar e de usinas, então, certamente haverá a sensibilidade do presidente Arthur Lira para esse tema. Eu aposto. Nosso sentimento é esse. Eu estou marcado com ele. essa reunião, ele está muito solidário a essa pauta. É uma demanda antiga que se tem no Nordeste, é uma demanda que se tem no Brasil. O próprio presidente Bolsonaro, me parece que também já chegou a conversar com ele, até chegou a declarar isso publicamente, a defesa da venda direta. E eu quero poder, como é o que eu tenho feito, eu tenho dialogado com todos os canais institucionais de participação popular. Nós estamos ouvindo, colhendo sugestões, críticas, observações, para a gente poder fundamentar esse texto. Nessa reunião, será uma reunião importante, que a gente vai poder sentar e fazer, como eu disse no início do programa, o planejamento de como a gente vai trabalhar para aprovar o texto da melhor forma possível. E o nosso intuito é não mexer no relatório para que, a partir da aprovação na Câmara, o presidente possa sancionar. Porque se eu mexer no nosso relatório, ou mexer muito, automaticamente ele volta para o Senado. E, a partir daí, você perde três, quatro, cinco meses. Então, a ideia é que a gente possa construir o nosso texto, o nosso relatório, da forma que veio no Senado Federal. Bom, na apresentação, eu disse que o senhor teve uma vitória importante, e acredito que o país também, quando relatou o projeto que deu autonomia ao Banco Central. O senhor acha que... Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, e se já é possível ver os reflexos dessa medida. Na prática, o Banco Central já estava tendo sua autonomia, mas agora ela está lá no papel, preto no branco. Já dá para sentir a credibilidade, a confiança do mercado nessa decisão? Olha, Valterno, como você sabe, o debate sobre a autonomia do Banco Central, ele durou 27 anos no Brasil. desde a época da implementação do Plano Real, ainda no processo de gestação do Plano Real, já havia o debate pela equipe econômica da necessidade de fazer a autonomia do Banco Central. Já passaram-se 27 anos, e só agora nós tivemos o privilégio de aprovar o relatório por quase unanimidade na Câmara Federal, com a maioria dos parlamentares que defenderam a aprovação da autonomia do Banco Central, e hoje a autonomia é lei no Brasil. Isso, sem dúvida alguma, é um sinal fundamental que a gente está dando ao mercado internacional. Para você ter uma ideia, países como a Alemanha, como o México, como os Estados Unidos, como a França, como a Inglaterra, muitos países da OCDE, economias desenvolvidas, hoje têm o seu Banco Central independente. Por quê? Porque independente do presidente da República, se é de esquerda, se é de direita, etc., ele vai preservar pelo controle inflacionário, pela manutenção do poder de compra do brasileiro. Isso é fundamental, além de poder controlar taxas de juros, de modo que a gente possa ter taxas equilibradas que possam estimular a economia. E na hora que se estimula a economia, se estimula também a geração de emprego e renda. Então, nós fizemos um amplo debate, foi aprovado, como você sabe. Sem dúvida alguma, foi um ganho para o Brasil. O ministro Paulo Guedes teve um papel fundamental nessa condição. O presidente Roberto Campos, que vem fazendo um belo trabalho à frente do Banco Central. Para você ter uma ideia, entre o governo da presidenta Dilma e do presidente Temer, nós tínhamos naquele momento taxa de juros na ordem de 13,5%, era taxa Selic. Nós chegamos a ter, no final do ano passado, 2% de Selic, e agora está em 2,75%. Ou seja, na hora que você tem juros mais baratos, você pode captar recursos para poder investir no seu negócio, na sua empresa, investir no agronegócio, nas micro e pequenas empresas, no mercadinho, numa empresa da condição civil, e a roda da economia vai girando. Então, qualquer presidente da república, a partir do próximo governo, ele terá que conviver com pelo menos dois anos do presidente do Banco Central do ano do governo anterior. Então, isso vai dar planejamento para a macroeconomia, para a preservação do câmbio, e isso dá previsibilidade, porque isso é o que falta ao Brasil. O Brasil sempre teve uma das marcas nossas, foi a da insegurança jurídica, como você sabe. Infelizmente, pelo perfil do presidente Bolsonaro, a gente está tendo agora a insegurança institucional. Isso está afastando investidores. Mas, na hora que a gente dá governança ao Banco Central, na hora que a gente define um planejamento estratégico para a economia, na hora que a gente tenta avançar na reforma da Previdência que nós votamos, na reforma administrativa, no novo Pacto Federativo, na reforma tributária, eu tenho certeza que a gente pode avançar na retomada da economia do Brasil. Eu acredito muito nisso. E o senhor tem feito um trabalho que eu considero relevante, a questão do Fundeb, do marco do saneamento básico. Essas questões, elas sinalizam, principalmente a do marco do saneamento básico, para o mundo, para as empresas, para os negócios, a melhoria da qualidade de vida nas cidades e também o investimento das empresas nesse setor, o Estado aí compartilhando, dividindo com a iniciativa privada nessas parcerias aí, um tema fundamental, importante, principalmente para a sua região, aí no Nordeste, que é também o saneamento básico. Olha, você sabe que nós temos um potencial ímpar na geração de riquezas no Brasil. Você tem uma ideia, eu conversando com o presidente Roberto Campos, do Banco Central, e ele me colocava, olha, Silvio, o mundo tem quase 15 trilhões de reais, perdão, 15 trilhões de dólares a procura de investimentos, ou seja, 15 trilhões de reais a juros negativo, o cidadão deixa lá um milhão de reais, no final do ano tem 999,9 mil reais, ou seja, o dinheiro não está rendendo, o mundo está à procura de investimentos, investimentos. Então, o Brasil, sem dúvida alguma, é uma janela de oportunidade. Hoje, a gente tem o agronegócio, que tem tido um papel fundamental na balança comercial, ele precisa ser preservado, precisa ter um olhar com atenção dos governantes, cada vez mais, ele precisa ser ampliado no Brasil, porque ele tem um papel fundamental na nossa balança comercial, além dos milhões de empregos que geram no Brasil, a gente tem a agenda do desenvolvimento, que é a agenda dos investimentos em portos, aeroportos, rodovias, infraestrutura, como você tão bem disse, investimentos em petróleo e gás, nós votamos a lei do gás, que é fundamental para a economia brasileira, votamos o marco legal do saneamento, se espera nos próximos dez anos, investimento na ordem de quase quatro bilhões de reais, então isso, sem dúvida alguma, vai ajudar na retomada do crescimento do Brasil. O que o presidente Bolsonaro, ele precisa fazer, é começar a dialogar com os investidores internacionais, ele precisa mostrar a governança, mostrar o que está sendo feito na área econômica, quais são as bases da agenda de ajuste fiscal e de retomada de crescimento, quais são as contrapartidas ambientais que ele pode dar ao mercado internacional. Eu acho que o presidente, ele tem que sair dessa cadeira, sair dessa briga, desse tensionamento e poder tentar ampliar e melhorar a imagem do Brasil no mercado internacional, porque com isso, eu tenho certeza que o Brasil pode trazer investimentos. Eu confesso a você que eu estou preocupado, muito preocupado com a economia brasileira. Você sabe que o Brasil tem um orçamento de 4,3 trilhões de reais, quando tira 1,6 de rolagem da dívida, de pagamento dos juros, fica 2,7 trilhões de reais. desses 2,7 trilhões, sobra pouco mais de 100 bilhões de reais para despesas discricionárias. Ou seja, é o que o governo vai poder gastar em infraestrutura e gastar como quiser. Isso dá menos de 4% da nossa receita, enquanto os países da OCDE investem mais de 8% da receita em infraestrutura para a retomada do investimento público nos países. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Então, na situação desses próximos 3 anos, só nos resta um caminho, é fazer o ajuste fiscal para sobrar mais dinheiro para o investimento, como também fazer uma forte agenda na captação de recursos nacionais e internacionais para que ele venha investir no Brasil. deputado Silvio Costa Filho, foi um prazer enorme falar com o senhor mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou mais essa questão de ordem. Nós conversamos aqui com o deputado Silvio Costa Filho que falou sobre o projeto dele que libera a venda de etanol das usinas diretamente para os postos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.